Olá, meus amigos, olá, minhas queridas amigas de todo o Brasil. Estamos começando mais um conteúdo aqui no nosso canal no JNTV. Você que não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo, para a gente estar sempre se comunicando aqui no nosso canal no JNTV. Hoje, uma notícia muito boa para você. Você que está aí assistindo o nosso vídeo, não saia de forma alguma, porque eu tenho uma surpresa muito boa para você. Mas antes, eu quero aqui mandar um abraço, agradecer os meus queridos amigos que estão aí sempre entrando em contato com a gente. Vou mandar um abraço para o Pacato. Alô, Pacato, um abraço para você, para Antônia, Maria Aparecida, para Thelma, para Delma, para Nalva, para todas essas pessoas aqui. Em nome dessas pessoas, eu quero cumprimentar as demais, tá bom? E mandar um alô para todos os estados do Nordeste, Bahia, Piauí, Pernambuco, Alagoas, aonde mais? A Paraíba, na Bahia, já falei, né? Para todos mesmo. Para o Tocantins, para o Maranhão, para os meus amigos que estão em Santa Catarina, em Porto Alegre, em São Paulo, a região Norte, Rio Branco, Manaus, viu? Muito obrigado a todas essas pessoas. De Fortaleza, no Ceará também. A notícia de hoje, para minha surpresa agora à noite, eu recebi uma mensagem do cantor Cristiano Neves. Ele falou comigo e gravou uma mensagem para vocês ouvirem aqui também no nosso canal. A voz dele está maravilhosa. Ele está saudável. Ele não está mais com a traqueostomia. Ele está agora no leito de hospital, mas numa enfermaria, no quarto dele. Ele não está mais na UTI. Graças a Deus, ele saiu desse processo da traqueostomia e foi para o seu quarto de enfermaria, tá bom? Então, vamos ouvir o nosso guerreiro. Fala, guerreiro! Alô, meu amigo de Zenil do Beleza, Cristiano Neves, passando aqui para abraçar você, viu? E dizer para a galera que eu estou bem, estou super bem, viu? Graças a Deus. Já estou aqui no quarto, já saí do UTI, tá? Eu estou no quarto. E graças a Deus, maravilhosamente bem, viu? Melhorando aqui, estou indo para casa, descansar em casa, recuperar melhor em casa, viu? Tá bom? Um grande abraço a você, amigo, para todas as minhas fãs, os meus fãs, todo o pessoal que se preocupa comigo aí, viu? Deus na vida, na estrada, no coração de todos e todas. Um abraço aqui do cantor Cristiano Neves. Estamos juntos. Gente, para mim, é uma notícia muito boa. Agora, o processo não é tão lento quanto era, né? O processo da traqueostomia é um processo lento, né? Mas ele já saiu deste procedimento e agora vai tomando os medicamentos, o pulmão vai ficando cada vez mais reforçado e ele vai sair dessa em nome do Senhor Jesus. Olha só, me perguntaram, e ele não volta a cantar? Vai voltar, que voz linda essa dele aí, nem parece que o Cristiano passou por esse processo da pneumonia, que foi entubado, que depois ele teve que usar a traqueostomia, né? Que é esse processo de fazer um furinho aqui, né? Para a ventilação mecânica dar mais resposta ao tratamento. Ele vai voltar a cantar sim. Fiquem tranquilos agora. Vamos continuar a nossa corrente de oração, parte 3, para que ele saia do hospital, volte para casa, tome seus medicamentos e comece a fazer os seus projetos, tá bom? Gente, não é inscrito aqui no nosso canal. Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, que eu vou estar sempre postando conteúdos aqui no canal JNTV. Meu amigo Nilton Gomes, produtor, assessor, a pessoa que fala diretamente com o Cristiano. E eu tive o prazer de conversar com ele. É uma pessoa sensacional. E veja bem e ouça bem o que eu estou dizendo. O Cristiano Neves, ele é uma pessoa do bem, é um anjo protetor. E eu tenho certeza que ele vai sair dessa, viu? Volta, guerreiro! Estamos na torcida! Grande abraço para você que assistiu o vídeo até o final. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ele há de querer! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho